Então o fim começa Tá na hora de dar um fim ao pesadelo de boletária Biol tá aqui né É uma pena, Biol me ajudou ali no penetrator Ah só uma coisa, acabei de ver aquele corpo ali no chão Deixa eu só dar uma olhada na galera aqui Eu, no meu último episódio que eu tinha de lado salvar Yuri Ela não tinha spawnado aqui, mas agora né Voltei lá de novo É, Demon's Souls é, enfim É um jogo, um bug cara Eu tinha, caralho Pensei que Sage Freak tava caindo no chão Falei que isso, coisa nova no jogo Enfim, então essa é a galera Eu vou tratar de matar logo o Yurph Eu não sei se, não vou deixar pra matar o Yurph depois de eu matar o Alante Que eu quero ver se rolar mais uma fala, rolar mais alguma coisinha e tal Acho que não vai rolar nada não Mas também pra não perder tempo E aí eu vou lá falar com o Monumental pra ver se tem alguma fala Alguma mensagem diferente de final Cara, então é isso Finalmente vou completar o detonado de Demon's Souls Foi extremamente difícil trazer esse detonado aqui pro canal Foi muito na base do amor, cara Porque eu vou te contar Foi osso Esse detonado aí, se eu não me engano Essa minha conta aqui Com esse meu char Se eu não me engano Se eu não me engano é a segunda ou terceira conta Eu fiz três contas Mas a terceira eu deletei, se eu não me engano A primeira deu ruim Eu tinha feito uma gravação Posterior do jogo mesmo Ele fez um save posterior Porque era a minha curiosidade Então eu acabei Avacalhando E eu não consegui recuperar o save Olha só a flechada desse infeliz, cara Pior que eu esqueci dos Black Phantoms lá no fundo Acabei adiantando o jogo E aí eu não consegui recuperar a gravação Fiz coisas indevidas Aí eu fiz a segunda conta por garantia Vou atrair aquele primeiro maluco lá Que ele Olha lá, nem precisou Tomar cuidado com esse maluco aí Que ele é bem fortinho, ele Mas não seja por isso Eu também tô Eita Ó Zero a zero, hein Só atrair ele de longe lá Porque Olha isso Olha isso, cara Beneficio muito, cara Dessa rolada Essa chegada pra frente Que os caras dão Beleza, esse aqui foi o mais fácil Não que a mulher ali seja Difícil Ela não é difícil O problema é esse maluco aí Ficou preso É bom se ele ficasse por lá mesmo Mas também A demorar pra cacete De matar ele E a mulher tá vindo Essa mulher eu não posso deixar ela se ativar com o arco e flecha não Porque ela fica Tacando o arco e flecha toda hora Esse pessoalzinho aqui é bem forte Então Não dá pra poder ficar Vacilando Esse maluco aqui Ele quebra Na verdade Eu vou ter que ficar sempre com O escudo Não deixa ele me atingir Porque senão eu vou ter que voltar, né Pra Porra Olha aí Porra Não tem um Dá Pelrin nele Vou acabar voltando, cara Nossa Engraçado Que com ele não dá, né Será que eu consigo acertar ele Na Magia Cara, tô tirando Quanto? 48 Pô, mano Vou matar ele na magia Deixa eu ver aqui Minhas armaduras Que ele deve ter me dado Um prejuízo bacana Cadê a durabilidade 490 550 Até que ele não Até que ele me atingiu muito Eipa Até que ele me atingiu muito não Deixa eu ver aqui Meu escudo Durabilidade 240 300 É, porque eu não deixo ele bater muito não 157 Ok Dá pra eu ir de boa Enfrentar o rei Alante Parece da magia, né Cara Agora vamos lá Enfrentar essa mulher aqui Que é Como eu falei Ela não é difícil Quero usar o arco e flecha Ela suja Vai ter que vir fazer meu jogo Chata pra cacete Ainda bem que esses fantasmas Eles Eles não Spawn Ah Whitebowl Aí A whitebowl Ela é maravilhosa Porque Nossa Olha o Largato Mano Deixa eu quebrar isso aqui Que é só pra Ó Olha aí Tá ligado a minha estamina Cara Safado Os caras se afastam E usam erva Cara Então Como eu tava falando Retomando o raciocínio Porque tem que prestar atenção Aqui nesses carinhas Ahm Foi no amor Cara Trazer de mão Sou Porque Sinceramente Ahm Olha o sangue Que os caras Tira Mano Sinceramente Foi Muito ruim Perder Ter que fazer 3 gravações Ter que fazer 3 saves Diferente E Ter que fazer 3 saves Diferente Ter que jogar Tudo do inicio Ainda mais Com essa Horrorosa Captura Que eu tava fazendo Então Muito ruim Olha ele aí A Blood Dragon Finalmente acordou Saiu daquela Preguiça dele Não foi muito legal Fazer esse detonado De De Mon Souls Mas foi pelo amor Então Vamos Pra matar ele Cara O maluco É muito Forte Até onde Que ele Acho que Aquele Já Não Acho que É nessa Caixa Porque É que Eu tenho que Passar Correndo Cara Assim que Ele cospe O fogo Eu tenho que Ir logo Atrás Dele Ó Beleza Agora Agora vem A parte Absolutamente Muito Chata Que é Matar Esse dragão Espero Que no remake Aí Cara É Eita Que queda De frame Maravilhosa Já vai Lá Pra cima Bior Tá ali Se lascando Que Não consigo Pegar Não Tô Pesado Engraçado É que Bior Fala Você Quer Alguma Ajuda Mas Sendo Que Tipo Ó Caralho Tô Querendo Fazer Aqui A Quest Do 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 Bior E Tipo Porra Aqui não tem jeito Não Acho que eu gostaria Muito De salvar O Bior Mas Olha Pega Fogo Quero Saber Aqui Também Onde É A Parte Acho que Aqui Já Dá Cara Deixa Eu Ver Não Quando Ele Tocar O Fogo Assim Que Eu Vou Subir Mas Nem Me Preocupar Com Bior Não Porque Eu Sei Que Ele Não Vai Resistir Ai Que Porcaria Mano As Travinha Aqui Pra Finalizar A Quest Oh Serio Meu Fato Está Abra Bem O que Há De Ele De De Em De 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 Você só pode trazer o perigo para isso. Essa chave fixa o volatilismo. Dentro do Morsal, são duas duas espadas de meu pai. Sol Brandito e Dino. Use-a-la para acabar com essa maldade. Bom, o Bior já vai morrer mesmo. Então, deixa eu só equipar a parada aqui para poder... Olha, está ali equipado já. Essa parte aqui é um deus nos acuda, cara. O Bior fica até mais fácil depois que o dragão mata a Bior. Porque... Olha lá como ele fica lá mexendo a cabeça. Eu atinjo ele, mas atinjo bem pouco. Então, seu objetivo é... Até ficar aqui nada de boa para esperar ele matar a Bior, né? Vou colocar o controle aqui. É uma posição, é bom que eu até dispensou a mão. Então... Retomando o raciocínio, que essa parte aqui tem que ficar parado mesmo. Para ir concluindo o raciocínio do detonado. Eu até pensei em trazer outros detonados de PS3, mas... Se eu não tiver um aparelhagem melhor, cara... Vou pensar muito, bastante sobre o assunto. Na verdade, eu acho que se eu fosse gravar um outro jogo que não fosse de Monsouls. Porque de Monsouls, ele até tem um problema de save reupado... Save upado na nuvem da PSN. Ele tem proibição contra a cópia. Acho que se ele fosse... Se eu pudesse upar e fazer download a hora que eu quisesse... Acho que eu teria mais... Acho que seria melhor. Não teria todo esse problema que eu tive com esse detonado aqui. Vai, Biol. Morre logo. Pra mim. Ah, tá atingindo ele. Não sei quando eu tô tirando, mas tá atingindo. Não tem mais tempo. Um despeio, mais um... Cara... Eu realmente assim... Eu fico bastante... Até contente por ter trazido o detonado completo. porque todas as coisas que eu fiz aqui para que eu pudesse, né, tudo assim, como eu tô no início aqui dessa criação desse canal, então obviamente não tô ganhando nada, mas fica pela conta mesmo das pessoas que estão assistindo aí, né, se vocês observarem aí, esse novo que tá chegando agora vai ver que tem uma quantidade de visualizações, então tem alguém, tem gente que tá prestando atenção nesse meu trabalho pequeno, e por conta disso é que me dá um ânimo de tá produzindo, tem toda uma melhoria aqui que eu faço, nesse exato momento que eu tô jogando aqui, que o gravador tá capturando ali a tela desse jogo, não tá capturando da forma que depois fica pronta na gameplay, na gameplay eu já melhorei tudo, já aumentei o brightness, deu uma melhorada na saturação do jogo, na coloração, né, e é extremamente difícil porque tem lugares como, por exemplo, Shrine of Storm, que é tudo branco, então tem que diminuir o brightness e aumentar o contraste, contraste, ah, Black Town, né, Valley of Defilement, que é tudo escuro, então tem que aumentar um pouco o brightness e controlar o contraste, até muito difícil, essa aqui já é uma fase mais clara, então eu vou ter que diminuir o brightness, o brilho, e controlar um pouco mais o contraste, né, diminuir um pouco também o contraste, porque essas partes escuras assim, ó, pra que elas não, não fiquem, não, possam ser vistas, né, então, dá um trabalho aí de ter esses vídeos, realmente, ó lá, pronto, finalmente o Bior morreu, e agora eu posso ter uma mira completa e matar o dragão, mas aí também haja costa pra poder aguentar isso, né, bom, a partir daqui eu vou dar uma editada na edição aí, porque isso daqui vai embora o Bior tenha morrido, vai adiantar, vai demorar muito isso aqui, cara, então obviamente eu não quero deixar esse episódio grande aqui, porque super, cara, tanto a luta contra o, 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 só umas considerações aqui antes de eu adiantar o vídeo, a batalha contra esse Red, é, contra o Red Dragon, esse Blue Dragon, é, o Blue Dragon ainda você pode usar magia aqui, né, tá atirando um pouco mais, se bem que com o Red Dragon lá, eu acho que também com a flecha, né, eu uso a, 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 a flecha de aço, então, acho que tira isso mais ou menos disso aí dele aí também, 20, acho que tira 28 do, do dragão vermelho, e, cara, na verdade, eu, assim, é surreal, tem que, tinha que ter uma batalha, né, uma batalha contra, talvez no remake, espero que tenha, uma batalha contra a Red Dragon e uma batalha contra esse Blue Dragon, porque é, é chato ficar aqui, fazendo isso, sabe, e você ganha troféu, matar esses dois dragões, então, é essencial. Bom, vou dar adiantada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, de volta aqui, já estamos quase perto de matar o dragão, então, eu acho que vale a pena não passar tão rápido, para poder ver o dragão se ferrando um pouco, espero que ele morra nessa barra azul. Isso é muito tosseco, cara, fica até funcionando como um bug isso aqui, né, um macete para você enfrentar o que deveria ser um boss do jogo, mas, porra, o bicho tá, tá brabinho mesmo, né, tá ali um pouquinho de, 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 um fiozinho de sangue dele ali, mas não sei se, ó, não tô nem conseguindo enxergar direito ali a barra de tão fino que tá o sangue dele, aí, carai, beleza, e aí eu pego a Large Flamescally de Monsouls. Ok, então agora a gente pode andar por aqui tranquilamente sem a apurrinhação do dragão. Cheia de Legendary de Monsouls. A galera aqui torrada aqui. E ali tá o espírito de Bjorg. Ring of Great Strength. Mas eu pego esse, esse anel já. Cara, eu tô, já tô deixando muita porcaria. Deixa eu ver se tem alguma coisa para dropar aqui. Acho que é as pedras, eu vou dobrar as pedras. Que não é intenção minha. Vou dar pra dropar. Dropar, ó. A Pure Sharp Stone, eu não vou... Pô, pior que eu deveria levar essas pedras, cara. Knight Sword, Knight Sword. Por que eu tô com duas? Elas têm diferença? Não. Então eu vou dropar uma dessas aí. Heavy Bolt, Heavy Arrow. Dá pra poder me ajudar na... Pô, eu vou jogar minhas pedras fora mesmo, cara. Ó, isso aqui com certeza. Dá pra jogar fora. Tô apertando aí, eu vou deixar. Essa Estonia... Ela nem é pesada, a Estonia of Ephemeral Eyes. Tá, beleza. Deixa aí o... Aquele item de lá de baixo eu não sei qual é, mas não é nada interessante. Tenho quase certeza disso. Ih, cara. É a armadura de Bjorg. Poxa, sacanagem, cara. Agora sim eu vou ser obrigado a... Dropar alguma coisa realmente significativa. Dropar isso aqui... Não dá pra... Pera aí. Não preciso mais da... Das Old Spice. Caraca, que doideira. Ai, que cacete. O que eu tô fazendo, cara? Eu não preciso de uma parada aqui, ó. Cara, não preciso nem... Não. Isso aí eu vou jogar fora de novo. Deixa eu pegar aqui o... Beleza. Sete de Bjorg completo. Pesado pra cacete. Deixa eu pegar essa arma aqui, vai. Night Shield. Tem algumas armas que, é claro, eu não vou ficar com elas, né? Isso aqui eu vou dropar. E não sozinho. Beleza. Então agora vamos enfrentar o Rei Alande. Ih Nossa, trava sucumbido Que isso, filho Sai daqui, vai Pra não cair Safado demais Que isso, cara Posso nem deixar ele me bater aqui Pô, meu chiquito agora Subindo em cima de mim Insetos lá Ui Ai, safado Queria que você fosse soldadão assim, filho Vai morrer com alohomora, filho Merda Alohomora não, cara Alohomora é pra destrancar a porta Super fácil Cadê o A armadura dele Armadura não A armadura já tem há muito tempo Que é a Flutter Flutter de Ormond Ali é Lutar contra as trava Aqui é esparro Porque ele Posso cair lá embaixo Claro, não vou cair lá em cima Olha o negócio Os carinha Rodando a parada ali, cara Bom, então agora Vem o rei Alant E aí Agora que O bicho vai pegar Eu tô humano Pra ter um pouco mais de life Pra poder Enfrentá-lo Se eu morrer aqui, cara Eu vou voltar tudo de novo Vai ser muito chato isso Usando magia, né, safado Nunca uso magia Mas enfim Olha ele aí, ó Fodão A espada ali É de mão branca Ele fica só olhando o caos Imagino que o Astral Chegou aí, viu Essa casca Que não é o pai dele É só o corpo Deve ter, tipo, ficado Porra, pai Não Cara, tô botando Que isso, rapaz? Remédio sempre Esse negócio que ele pega aí É um negócio chato pra caramba, cara Se não vier me atacar Me atacou Remédiozinho Não posso ficar nunca Ele quer porque quer expulho e estourar, cara Ó Aí vai fuder comigo se ele estourar Filho, eu não vou deixar você estourar Na verdade você até me facilita se você quiser fazer isso Toma das costas, viado Me ajudou bastante ele, cara Com aquele negócio de ficar tentando toda hora estourar Também se pega Deixa eu dar uma olhadinha aqui em boletária Antes, olha o trono dele aí Seria o trono, o trono de uma rainha talvez Ele fica sentado aqui, olha a espada Fica cravada aqui, eu não sei Ele fica olhando tudo aqui, olha Do reino Doideira, né, cara Então beleza, cara Demon's Souls finalizado com sucesso False King Demon's Souls Olha isso aí, cara Foda, né, cara Ele fala Ele fala como é que você conseguiu derrotar a minha Meu demônio Nenhum humano tem tanta fome de almas como você E agora beleza Eu falei que zerei praticamente, né Porque o que vem agora é tipo É tosco O Rei Alante, o Minhocão Isso não é um desafio Isso não é um desafio É a finalização Eita Beleza Cadê a, ela tá ali Não vou encostar nela agora não Deixa eu ver Dá uma conversa lá com a rapaziada Ih St. Urban Foi pro Ó O que aconteceu, mulher? Tá falando da morte do Da morte do St. Urban Ela continua ali, né A bruxinha O mago também continua aqui Ah, só St. Urban Que foi embora Sendo que Será que eu não Porque eu não comprei nenhuma magia com ele Mas tá bom Também não ia fazer A quest dele mesmo Deixa eu Lá em cima Vou falar com o Yoel Aqui Yoel Falar com o Yurfe Falar não, né Matar Mas eu vou Falar com ele um pouco Sim Poderia deixar ele aí, né Cara Sem encostar nele Mas Se eu matar o Rei Alante Então Vou matar ele Se eu matar o Eu sou um assassino Eu sou um assassino Meu trabalho em Boletaria É quase completo Eu tenho murderado Todo homem sobreviveu Excepto Por um Ele é muito safado Ele começa conversando Eu vou dar um backstab Eu vou dar um backstab Eu vou dar um backstab Olha o backstab Hummm Delícia Mephistófeles Mephistófeles Eu não consigo pegar tudo Deixa eu ir logo lá Esvaziar o meu Coisa Esse aí eu vou pegar É o set dele Pesado demais Cara O Old Spice Posso guardar Esse aqui também Eu posso guardar Que eu não vou precisar Legendary O Hero False King O Lord of Demons Esse aqui eu vou estourar Esse aqui eu vou estourar É Pure Oh Na verdade Eu posso ficar com aquela Apiliar que é flecha O Robin Na verdade Não Não Só Eu vou ficar Só mesmo com o arco Só por Ficar mesmo Porque Faz muito sentido Beleza Beleza Esse set aqui Que eu estou usando Não é todo Desse menino Não Ué Ah sim Esse aqui Tá certo Bom Então Sem demora Vamos lá No No Rapaz lá Ih Cacete Olha a merda Aí Esquecendo De falar Com o Old One Old One Old One Eu vou Lá pra baixo Agora Com o Monumental Saber se tem Mais alguma coisa Quase ia caindo Morrer Os 45 minutos Do segundo tempo É sacanagem Cara Eu também Estou com um vídeo Ai cacete Estou com um vídeo De rage Para poder trazer Mas eu não sei Cara Se eu vou trazer Porque Esse problema Da captura Reuni vários pedaços De um Ah é Maneira Valeu Caraquinha Buda Vamos lá Então Arregaçar Com a vida Do Verdadeiro Rei Essa parte Muito maneira A Made in Black Dá uma olhada Para mim Rápida Assim Pega na minha mãe E me puxa Olha lá Tá de costas Aí vira para mim Segura na minha mão Isso poderia ser visto De sei lá Como O centro Da terra Né Olha aí Old one O antigo Eu não entendi Essas espadas Aí Sério Foram das Várias vezes Que Dos milênios Para vários Guerreiros Que Adentraram Aí Entraram Da mesma Forma Como eu Entrei Tá vendo É a mesma Espada Lá Que o O maluquinho Fica segurando Olha os Pássaros Em Olha os Teus Feliz Deim Fica Fa'na Be good. Beleza? Por que que o Nexus está pretão ali, cara? Imagina se no... No remake isso aqui for um pouco mais... Ó, daqui dá até pra voltar, né? Deve ter esquecido isso. Essa parte aqui lembra aquele... Ai, caralho. Aqui não é aquele lugar onde o... Os maguinhos no início da cena extra vem andando. É aquele lugar mesmo. É um lugar completamente vazio, né, cara? Tem limite, não? Lembra Dark Souls 3? Aquele mundo completamente destruído? Lembra... Lembra aquela área aí embaixo de Dark Souls 1? Depois de Blatt Town? Onde a Cebola... A Lin, né? Acho que é Lin. Mata o pai, o Cebola. Sigmaia, né? Ele acaba se transformando em... Morto vivo. Beleza, sem enrolação. Deixa eu ir logo pra lá. Aqui você pode correr um pouco pra lá e pra cá, mas não tem nada de... O que eu vou fazer? Vamos proceder logo para a sua terra. Ok. E... Aqui na verdade eu vou ter duas escolhas pra poder fazer, né? Olha, parece até que eu tô entrando em Battle of Chaos, que é a bruxa de Isolite, né? Dark Souls 1, o que já fora. O que é isso? Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal 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 e O inferno... Que tipo de poder esse infeliz almejava, cara? No fim das contas, parece que não valeu muito a pena, né? Deixa eu ver o quanto aqui de... Não posso, tem que esperar acabar. Ah, mano. Finalizar logo esse vacilão. Ih, peraí, espera um pouco. Vai que acabou, então eu quero. 371 e de magia eu tô tirando quanto? 397... O que você entende? Eu quero continuar. Eu quero continuar. Eu quero continuar. Terminar como herói ou terminar como vilão. Como... É, como vilão, né? Como criatura maldita. O que é que eu posso escolher o que que eu vou fazer? O carbole tá ardendo, cara. Beleza, então aqui eu tenho duas escolhas. Ou eu vou lá e ataco a Maiden Black, pra poder fazer o final ruim. Ou eu simplesmente volto e deixo ela levar a criatura embora. O antigo, né? O Old One, pra ser o herói da porra toda. O herói de boletária, a salva boletária. Acabo com a magia no mundo. Ela agradece, ó. Pelo menos, pelo menos o meu dever foi cumprido. Acho que foi se mexendo aqui não, né? Posso voltar se eu quiser não, né? Não. A partir do momento em que eu saio... A partir do momento em que eu saio... O Old One, com o da Maiden, foi derrubado de volta na fogo. O Boletario foi desac密ado do demônio, mas também perdido o conhecimento de sua tradição. de olhos de espírito de espírito. Os espíritos perdidos durante o pandemonio nunca foram retirados. E hoje o mundo inestável tem outro monumento para segurar sua fabrica. Um novo herói de poder inesperado. Além de acabar com a maldição de boletária eu também acabei com todas as magias. E é isso. Detonado completo aí. Maravilhoso, Demon Souls. Sou apaixonado pelo gênero Soulsborne. Hidetaki Miyazaki ali. Maravilhoso, Hidetaki Miyazaki. Mesmo finalizando esse episódio com... Cara, meu olho está muito vermelho. Mesmo finalizando esse último episódio cheio de sono. Mas eu finalizei. E... Por fim, já é quase duas horas da manhã. Por isso que eu estou até falando baixo, como sempre. Para não poder fazer barulho para os quartos do lado. E é a melhor hora de gravar também. Apesar que o pessoalzinho acordou aí. Se movimentou bastante. Mas é a melhor hora de gravar. Tranquilo. Ninguém me chama e tal. Tem toda aquela... Olha o Blue Dragon King Alante. Uma coisa que eu não entendi. O... O Blue Dragon pertence ao King Alante. Ele controlava... O Blue Dragon. O... O falso... O falso King, né? Na verdade. O Flamelurker. O Flamelurker. Legal que aí tem todos os... Bosses assim. O Flamelurker dá para você ver um pouco melhor. Sem aquele fogo. Eu não matei o... O... O VL World King Doran. Mas também... Para finalizar logo. Já não sei também se eu vou trazer... Os eventos Pure White, cara. Para poder finalizar... Esse detonado completo assim. Do começo até o final. É... Desanima demais, cara. Tudo que eu tive que fazer. Para poder trazer esse detonado até esse episódio. E... Estender mais isso. É... Para mim já... Já saturou. Comprometido aí. Dos detonados complexos no canal. Em breve vou trazer mais um outro detonado. Mas... Por enquanto... É só, cara. Então... Então beleza. Se você gostou desse vídeo aí. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você... Não for inscrito. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Fique atento aos próximos vídeos que serão postados aí. Muito obrigado por vocês terem assistido. Falou. Valeu. Tchau. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.